E aí, meu povo, tô eu aqui me maquiando, porque vai ter show da comunidade. Vou mostrar todos os bastidores desse show pra vocês. Vocês sabem que eu detesto me maquiar, né? Olha a minha cara. Mas mesmo assim, eu tive que me maquiar pra nostar o povo, né? Finalizando aqui minha make, coloquei o meu óculos e fui, né? O tempo tava meio nublado, eu achei o céu muito lindo quando eu estava a caminho do local. Gente, da minha casa pro local, eu levei mais ou menos uma hora. Chegando no camarim, tava todo mundo lá. O padre Francisco, Jennifer, Vavá, Dona Chiquinha. Alguns integrantes da comunidade não conseguiram ir devido ao trabalho que eles têm, né? Tá ali o Jaiminho, ó. Todo mundo tava no camarim aguardando lanche pra criar forças e ensaiar. Assim, como a gente não tinha nada programado, a gente teve que fazer um improviso de última hora. O que deixou todo mundo meio apreensivo. Mas foi todo mundo pro palco, antes do show acontecer, pra fazer a passagem de som e fazer esse improviso, né? Que na verdade não era bem um improviso, porque improviso não é ensaiado, né? A única pessoa que estava com o figurino era eu. Não sei porquê, gente. Todo mundo sem figurino e eu com o figurino lá, passando os ensaios com o pessoal, né? Aqui, eu tava explicando pra eles que a gente vai ter a música da Filomena, da Jaguaribara e a música do elenco todo. Aí me disseram que ia ter que entrar dentro dessa caixa e eu fiquei apavorada. Olha a cara do Jaime quando ele descobriu que ia sair de dentro dessa caixa. Eu também não entendi muito não, mas fiquei ali tentando entender o que que iria acontecer nesse show, né? E o Ciro Santos tava me ensinando o que que ia acontecer pra me sair de dentro dessa caixa. Meu Deus do céu! O Ítalo é esse daí que faz a Filomena e eu ali com a cara de nervoso, né? Mas olha o tanto de criança que tava lá fora esperando pelo show. Você só via as cabecinhas ali no vidro, ó. Olha, meu Deus, os bichinhos. E aí comecei, né, a ensaiar a coreografia. E todo mundo percebeu que eu não sabia o que eu tava fazendo. Aliás, ninguém ali sabia o que que tava fazendo. Eu não sei como foi que esse show aconteceu. Eu ali dançando sozinha, feito uma abestada e eles tudo olhando lá atrás. Ó, a pop da Dona Chiquinha ali também não sabia o que que tava acontecendo. E aí eu comecei a dar uns pulinhos pra ver se eles me acompanhavam. E aí alguns me acompanharam, outros não. E aí coloquei minha peruca, né? E fui pra luta, porque esse show tinha que acontecer. Fui eu do lado de quem, gente? Da Filomena. Vocês acham que a gente é inimiga? A gente não é inimiga, não. Todo mundo nervoso. Olha as carinhas dos bichinhos, gente. Indo pro palco. Todo mundo assim, meu Deus, e agora? Vamos ter que improvisar. Mas deu certo o improviso que a gente fez. E aí minha sandália, eu troquei pelo meu sapato. Quando eu fui abutuar, gente, eu não tava conseguindo fechar a abutuadura. Quem me ajudou com esse sapato foi o Vavá. Aí eu fiquei aí no chão, sentada, feito uma pateta, esperando alguém me ajudar. Só que não deu tempo, porque tava na hora do show. E foi assim mesmo, foi com Deus. Meu Deus do céu, que tanta gente é essa? Eu não imaginava. Porque, pra mim, uma terça-feira não ia ter ninguém. Só que você já viu, né? Foi correr de graça, o povo tá aí indo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não aguento mais esses frases, eu não aguento mais os frases da mãe A minha tinta, a casa fica por amor E quando eu morrer, eu me gosto de dinheiro Mas aqui na minha rua, eu vou morrer Todo mundo acha que sou internacional E aqui tô eu indignada Porque eu não queria, gente, me vestir de dona Francisquinha E aí eu fui convencida pelo elenco e eu falando com ele Vocês venceram, tão feliz, tão feliz agora Porque é muito difícil, né, gente, fazer dois figurinos Já é difícil fazer isso gravando, imagine em show Eu sou a única pessoa que fiz dois personagens nesse show Mas as crianças amaram E aqui a gente se despediu das crianças, né Só que a gente foi falar com elas e elas estavam muito eufóricas E algumas crianças começaram a se machucar Então a gente teve que sair do palco, né E avisar pra elas que a gente ia fazer as fotos sim As pessoas às vezes pensam que por um evento ser de graça A gente não tira foto no final do show Só que eu fiz questão junto com o elenco da comunidade Tirar foto com todo mundo Olha o tamanho dessas filas enormes pra tirar foto E eles ficaram tão emocionados Eu também fico muito emocionada É muito gratificante ver todo o amor e carinho Que as pessoas têm pelo nosso trabalho Não tem dinheiro no mundo que pague isso Foi maravilhoso É muito gratificante ver todo o amor e carinho Eu também fico muito amor e carinho Gente, desculpa a minha voz nesse vídeo, é porque eu tô tendo uma crise de rinite alérgica. Mas a gente finalizou esse trabalho com muito amor. Mais um show da comunidade. Em julho, a gente vai ter um show da comunidade num shopping daqui de Fortaleza. Em breve, eu vi um com a data, horário e local pra vocês. Cheguei em casa quase meia-noite, mas muito feliz com mais uma missão cumprida. Beijo!